Eu não conseguia ficar um mês sem usar droga. Eu perdi até a pessoa da minha família por causa disso. Foi 53 anos de sofrimento. Já dois casamentos já, né, eu perdi. Eu conheci droga com 23, 24 anos, né? Mas também não larguei, fiquei até os 38 anos usando droga. Essas histórias são de homens que perderam tudo. Trabalho, casa, família. Em alguns casos, até a razão para continuar a viver. Tudo deixado para trás por causa das drogas e da bebida. Estava com minha autismo perdida. Já achava que não tinha mais jeito. Muitas vezes pensava até em tirar a vida porque muitos problemas. Esquecidos pelos parentes e indesejados pela sociedade, as histórias deles cruzaram com a desse homem, que também deixou muita coisa para trás. Eu tinha um comércio, né, de autopeça. Lidava com peças de automóveis. E eu nunca me imaginei, né, estar hoje onde eu estou sendo um pastor de igreja e um pastor de um centro de reabilitação. O pastor tomou uma decisão radical que mudou a vida dele e de toda a família. Abriu as portas do próprio sítio de lazer no município de Tanguá, na região metropolitana do Rio, para receber quem já não tinha mais para onde ir. Assim, há cerca de cinco anos, nascia a casa de recuperação Chamar. Atualmente, vivem aqui cerca de 30 dependentes químicos que passam por um programa de recuperação que dura nove meses. O dia deles começa com um ingrediente indispensável nesse processo, a fé. Com a alma cheia, é hora de matar também a fome do corpo. Mas alimentar toda essa gente custa caro. Só de arroz são cerca de 10 quilos por dia. A gente mantém através de doações dos próprios parentes dos internos que traz alguns mercados que nos ajudam, entendeu? Nesse projeto. Desde quando nós começamos, há cinco anos atrás, não teve um dia que a gente ficou sem alimento. Todos os dias, Deus proveu nesse lugar. O pastor Jorge mostra a cozinha que está em fase de acabamento. Falta alguns detalhes ainda, como ali, uma janela. Aqui ainda falta colocar um vidro ainda. Nós temos um projeto de bolos, né? Fabricar bolos para vender. Para ajudar a instituição, para ajudar a se manter. Que é a batedeira para fazer o bolo. Tem mais um forno ali de doação. E a gente procura manter o máximo possível de limpeza nesse local. Mesmo com todos esses equipamentos, a comida é feita do lado de fora, num fogão à lenha improvisado. Cozinha na lenha, até um certo ponto a comida até fica melhor. Mas envolve muito carvão, suja muitas coisas. Então esse projeto é terminar isso aqui e passar para a nossa cozinha. Mas nós precisamos realmente superar esse grande desafio, que é um botijão de gás por semana. Por quê? São 30 homens que tem na casa. Os alojamentos também são simples, mas limpos e organizados. Espaço que às vezes recebe mais gente do que poderia. Às vezes colocamos até no chão mesmo, porque... para não deixar ele voltar para a rua, entendeu? Porque ele chegou aqui procurando ajuda, precisando de ajuda. Por toda parte, lembrança do que ficou para trás e saudade de alguém. A metade da minha família está triste comigo. E agora já está um pouco feliz, porque eu estou na casa de Deus aqui. Procurei a recuperação, né? Hoje eu estou com dois meses aqui, estou vindo de Caxeita, Permeirinha, apesar de que eu sou do Ceará. Para os homens que vivem aqui, esse portão é a única fronteira entre a dependência do álcool e das drogas e uma nova oportunidade longe do vício. E eles chegam aqui procurando uma transformação, um recomeço, um sentido para uma nova vida. Um novo homem, com certeza. O velho eu vou esquecer. E começar uma vida nova, com Jesus. O caráter, a dignidade, o respeito, poder andar por lugares sem ter medo de nada. O que eu aprendi é não largar Jesus mesmo. Está sempre na igreja, está sempre que se faltar um culto, já desanima. Então não pode faltar culto. E fazer a minha vida de novo retomar. Ter um trabalho, ter uma bela casa, uma família, uma esposa. E essa nova vida tão desejada vai se construindo com solidariedade. Peguei um amor e um carinho por eles aí, né, galera? É. Tem algumas pessoas que acham que eu estou perdendo meu tempo aqui. por causa de ser deles. Porque as pessoas não valorizam essas pessoas que, para eles, não são nada. Eu sempre falo com eles aqui que eu vejo eles como os irmãos, como os amigos, né? Eu vejo eles como um amigão mesmo. Aprendi aqui com o Leandro, aqui, com o meu chará. Está aprendendo com ele? Aprendi com ele aqui. E já está cortando o cabelo da turma? Estou cortando o cabelo da turma aqui. E eu penso me aperfeiçoar mais para poder chegar a um profissional, né? E num lugar tão cheio de necessidades, toda ajuda é bem-vinda. A gente tenta ajudar naquilo que é possível. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ajudar com 50 reais? Mas, às vezes, aqueles 50 reais naquela semana podem fazer toda a diferença. O trabalho de recuperação dos dependentes químicos requer paciência. Como colocar um barco dentro de uma garrafa tem que ser feito aos poucos, peça por peça, dia após dia. Eu aprendi essa arte lá na Bahia, quando eu vim para cá me recuperar. Aí eu lembrei que eu fazia essa arte que eu tinha até já esquecido. Aí eu mostrei o pastor, aí o pastor achou muito bacana e que eu fizesse aqui para poder gerar até renda para a casa de recuperação. As pessoas vêm visitar aqui a casa de recuperação, aí se interessa e compra. Até então eu estava me sentindo inútil, porque nem isso eu queria fazer mais, porque as drogas tinham me tirado toda a autoestima, né? E aqui eu, graças a Deus, eu recuperei tudo isso, né? Para quem está quase lá, o apoio da família é fundamental. Nosso casamento está restaurado, a gente vive bem, o que a gente não vivia bem, era briga atrás de briga, né? E daqui para frente é tudo novo, é uma nova família. A academia a céu aberto, feita de cimento e madeira, tem um nome sugestivo. Pele e osso é como muitos deles chegam aqui. Meu corpo hoje, meu corpo eu pesava, no dia que eu cheguei aqui, acho que uns 50 quilos. Hoje eu peço 72 quilos, que é o meu peso normal. A academia faz bem. Academia, o futebol, final de semana, o pastor nos dá essa liberdade para a gente poder estar um pouco fazendo atividade física. Se não fosse esse lugar aqui, eu acho que hoje em dia eu poderia estar morto, eu poderia estar na rua, perdido nesse mundo aí fora. E assim esses homens seguem, entre lembranças tristes e uma esperança tão grande que nem toda dor conseguiu abalar. Posso ver que nada está perdido para aquele que confia nele e aquele que quer buscar a sua libertação. E esse lugar aqui está sendo o canal de bênção toda a minha vida.